Bom dia a todos, senhores deputados e deputadas, senhor presidente, imprensa, TV Assembleia, internautas, caros colegas, gostaria aqui de citar a vocês algumas visitas que fiz antes do Dia das Mães na região central ali, vizinho à minha querida Santo Antônio dos Lopes, mas tive um encontro muito importante na cidade de Joselândia, ao lado do ex-prefeito Biné Soares, do ex-candidato Laércio, do ex-prefeito Marcelo Queiroz, essa grande liderança política Orleães, vereadores, vereadoras, eu gostaria aqui de registrar o meu abraço e carinho por ter sido tão bem acolhida. Nesse município, aproveitei, deputada Daniela, fui à sua cidade, presidente Duta, fazer uma visita na Regional de Saúde, parabenizar o trabalho da doutora Janaína, da GED, do Jailson, da GERP, que é o gestor Sebastião, e também compartilhar com vocês a minha ida ao município de Itapecuru, a convite do deputado do vereador Hélio, onde tive a oportunidade de visitar algumas comunidades quilombolas, a exemplo do outeiro, quero aqui externar minha gratidão, meu carinho, por ter sido também tão bem recebida nessa comunidade, vivenciar a realidade dessas comunidades, a exemplo do Pedrinhas, com o Clube de Mães, que é uma associação no Quilombo, em Itapecuru, onde tive a oportunidade de experimentar as delícias de babassu, do meso ao capo, um caputino delicioso, deputada Mical, fiz um convite às mulheres dessa cooperativa, para fazer uma exposição, senhor presidente, senhor que aprecia um café, um caputino, dessas delícias, muito feliz de poder compartilhar esses momentos com grandes mulheres, que em comunidades quilombolas, professora Socorro, estão desafiando todo esse momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, que impacta principalmente essas comunidades, as comunidades quilombolas, as mulheres da floresta, do campo, eu sei que a senhora é uma defensora dessa classe, quero lhe fazer um convite para irmos juntas a essa comunidade, porque fiquei muito impactada e feliz, eu não poderia deixar de ressaltar aqui a importância dos desafios que essas mulheres nessas comunidades estão enfrentando, para se sobressair da crise econômica e sanitária, que é a pandemia. E feliz também de saber que essa comunidade já está sendo vacinada, parabenizar o secretário Carlos Lula, o governo do Maranhão, que não tem medida esforços no combate à pandemia, e fiquei muito feliz dessa realidade, de saber que as comunidades quilombolas, deputado Iglesias, estão sendo vacinadas. Graças a Deus. Também quero compartilhar aqui com vocês, companheiros, o trabalho desenvolvido do governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, aqui na cidade de São Luís, professora Socorro. Nós temos polos em Imperatriz, Timon, Davinópolis, Balsas, e a humanização e ressocialização dessas mulheres invibilizadas pela sociedade no sistema carcerário. Eu quero destacar aqui a visita que fiz, a unidade prisional feminina aqui do nosso Estado, para acompanhar o investimento e ações de humanização e ressocialização, feitos pelo governo do Maranhão, destacar o trabalho do secretário Murilo Andrade, de toda a sua equipe de gestão penitenciária. Eu destaco aqui que vem sendo feito pelo governo do Maranhão, a essas mulheres, dando a oportunidade de um recomeço de vida para elas, pós cumprir suas penas. Porque o cárcere, senhor presidente, ele não reflete apenas nessas mulheres, mas na família, nos filhos, em todos os seus parentes, fica estabelecido um pouco de desespero, de vergonha dos seus familiares e seus companheiros. E por essa razão, essas mulheres são abandonadas, professora Socorro. 80% das nossas apenadas, que estão cumprindo penas aqui no Estado, elas foram parar nessa situação por conta dos seus companheiros. E isso me chamou muita atenção, de poder ver, com meus próprios olhos, essas 310 mulheres que estão aqui no sistema, da nossa capital, que mais da metade delas, aproximadamente 180, não recebem mais visita nenhuma, nem de parente, nem de companheiro, nem de filho, de ninguém. A não ser das comunidades religiosas, deputada Mikau, que estão sempre presentes nas unidades prisionais, elas têm recebido o apoio de todo o sistema. Isso, professora Socorro, vem dificultando demais também, porque é exemplo do polo que tem em Timon, algumas são transferidas para a capital, e a distância, a falta de condições de seus parentes também, limitam com que elas tenham acesso às suas famílias. A pandemia em si já nos afasta, e principalmente essas mulheres que estão em cárcere. como eu acabei de citar, que a maioria desses crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, devido aos seus parceiros convencerem essas mulheres a se envolverem diretamente no crime. Então, elas acabam sendo induzidas a cometer esses crimes, e depois que elas são pegas, que elas são presas, elas são totalmente abandonadas por esses homens. Eu gostaria aqui de ressaltar que mais de 50 internas já fizeram ENEM, deputado Hélito, professor Marco Aurélio, e seis delas, deputado Iglesio, estão em ensino superior à distância, e uma delas fez mais de 800 pontos em redação. Inclusive, o Maranhão ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de educação nas unidades prisionais. Parabenizar nosso secretário, Felipe Camarão, que existe dentro do sistema carcerário feminino, um programa educacional rumo certo, que faz com que essas mulheres tenham aulas lá à distância, e são ingressadas nas faculdades. Por essa razão, o trabalho que vem sendo feito pelo governo é de extrema importância, porque institui a ressocialização, dando oportunidade e recomeço na vida dessas mulheres. O programa rumo certo tem esse reconhecimento nacional sendo pioneiro, que é o que eu acabei de citar, que investe em políticas concretas de ressocialização dessas mulheres e dos presos do nosso Estado do Maranhão. Enquanto sociedade, nós precisamos nos preparar para a reintegração dessas mulheres na vida nova que elas terão após cumprir suas penas. É preciso que a sociedade possa também trabalhar em si a reintegração e o recebimento, o acolhimento dessas mulheres após elas terem passado por todo esse processo de capacitação, de autonomia econômica, de um processo psicológico mesmo, e é preciso que depois que elas pagarem por seus crimes, nós, como sociedade, possamos estar preparados para receber com dignidade e respeito. Gostaria que, só para finalizar, senhor presidente, de citar algumas frentes de trabalho da UFPEM, dessa unidade prisional feminina aqui do Estado, desenvolvida pelo nosso governo, governo do Maranhão, sobre a gestão do nosso governador Flávio Dino, essas frentes de trabalho viabilizam a ressocialização, a capacitação profissional e a inclusão social, como eu acabei de citar. Dessa forma, já concluí, dessa forma, nós evitamos que essas mulheres, elas voltem a cometer o crime. E eu trouxe aqui, companheiras, que eu tive a oportunidade de participar da criação do programa da Humanitas 360, que é o fortalecimento de cooperativas, que é investido no sistema carcerário feminino. Está aqui a marca Tereza Vale a Pena, é uma cooperativa dentro do sistema prisional, carcerário, que essas mulheres fabricam essas bolsas e outras, e outros artesanatos que são vendidas. E cada bolsa, cada item desse aqui, conta uma história dessa penada, dessa mulher que está cumprindo pena. Vou estar dividindo com vocês todas essas informações nas minhas redes sociais, mas eu não poderia deixar de citar a importância desses trabalhos e de outros trabalhos feitos no sistema carcerário feminino pelo governo do Maranhão. muito obrigada a todos vocês, quero agradecer ao carinho que foi recebida pela diretora Maíra, do sistema carcerário feminino, do Bruno, de todos os policiais penais, e eu não poderia deixar de compartilhar todo esse trabalho e investimento do governo do Estado do Maranhão. do Estado do Maranhão. do Estado do Maranhão. Amém.